Você sabia que o seu Ford tem um sistema interativo que permite que você interaja com o seu carro sem tirar as mãos do volante? Para aproveitar ao máximo as funcionalidades do SYNC 3, você deve conectar o seu telefone ao carro utilizando o Bluetooth ou pelo cabo USB. Para conectar com o Bluetooth, primeiro ative-o no seu telefone. Em seguida, na tela SYNC, clique em Adicionar dispositivo. Volte à seção Bluetooth do seu telefone para encontrar o sistema SYNC. Depois de encontrá-lo, selecione-o. Aparecerá um código numérico na tela do seu celular que vai coincidir com o que aparece na tela SYNC. Em seguida, escolha a opção Conectar em ambas as telas. Agora já está tudo pronto para você utilizar o sistema SYNC integrado. Seu telefone vai aparecer como conectado na tela principal do SYNC. SYNC 3 funciona assim. Na tela principal, totalmente intuitiva, você vai encontrar uma interface similar à de um smartphone. Assim, você vai poder utilizar qualquer função em poucos passos. Na tela inicial, você vai encontrar um mapa de navegação. Para utilizá-lo, clique no mapa. Em seguida, em Destino e depois insira o nome do local que você deseja ir. Ou então, você também poderá ativá-lo através do comando de voz, pesquisando um destino, simplesmente mencionando a cidade, rua, número ou cruzamento. Ou diretamente, você poderá pesquisar restaurantes pelo nome, por categoria ou tipo de comida, como também postos de gasolina, estacionamentos, bancos e muito mais. Outro ícone destacado é a música ou a rádio que você está escutando. Com ele, você pode selecionar a fonte de áudio para o seu Ford e controlar suas funções. Saiba que se você escolher a fonte Bluetooth, primeiramente a música deverá ser reproduzida no seu dispositivo para depois ser controlada com o SYNC. Se você escolher USB, você poderá reproduzir tudo diretamente do SYNC. Você também pode controlar essa função por um comando de voz que fica no volante, no qual você pode sintonizar a rádio que preferir, pedir uma música, álbum ou artista específico. Para esse último, a música deve estar armazenada no seu telefone ou dispositivo USB. E por último, você também pode clicar no ícone telefone, que tem informações sobre o celular que está conectado. Pelo comando de voz, você pode pedir para o sistema que ligue para alguém. Se no seu carro estiver disponível, você poderá solicitar uma temperatura desejada e o SYNC vai configurá-la automaticamente. Ajustar a temperatura em 24 graus. Assim, dirigir torna-se mais seguro ao manter suas mãos no volante e os olhos na estrada. Continue conhecendo tudo o que o seu Ford pode oferecer. Tchau, tchau.